E na segunda turma, os ministros consideraram que interceptação telefônica de acusado de extração ilícita de diamante é legal. A mineração irregular de diamantes acontecia nos arredores do lago da usina hidrelétrica de Maribondo, situado entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Os crimes foram identificados após fiscalização da Polícia Militar Ambiental Paulista e os inquéritos posteriormente foram instaurados pela Polícia Federal. O Ministério Público Federal solicitou a quebra da comunicação telefônica dos investigados, sob a alegação de que esse era o único meio para permitir a apuração dos delitos. A defesa de um dos acusados inicialmente questionou a quebra da comunicação telefônica no Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido. Aqui no Supremo, os advogados voltaram a alegar que a interceptação foi ilegal e que as provas obtidas por esse meio deveriam ser consideradas ilegais. O relator, o ministro Ricardo Lewandowski, já havia votado pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte conhecida, negou o pedido. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Após uma análise do caso, o ministro também seguiu o relator. Para ele, as interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas e cumpriram os dispositivos legais exigidos para a quebra do sigilo. Os demais ministros também acompanharam esse entendimento. E amanhã tem sessão plenária no Supremo. Confira os processos que estão na pauta para julgamento. O Recurso Extraordinário 631.240 é o primeiro processo da pauta desta quarta-feira dentro do tema Direitos Fundamentais. O plenário já julgou, neste processo, que a ação judicial sobre concessão de benefício deve ser precedida de requerimento ao INSS. Agora em debate, uma proposta de transição para mais de 8 mil processos sobre o mesmo tema que estão na Justiça. Três ações diretas de inconstitucionalidade tratam de separação de poderes e federação. A DI 1509, 4.180 e a ação direta de inconstitucionalidade 4.387. Tribunal de Contas tem um único processo, a DI 1964, assim como Servidor Público, com a ação direta de inconstitucionalidade 2.433. Outro tema é Tributos e Regime Tributário, com o Recurso Extraordinário 567.935. E Recurso Extraordinário é processo que está em matéria processual, o RE 596.663. Direito do Trabalho tem a maior quantidade de processos, começando com o Recurso Extraordinário com o Agravo 664.335, seguido do 2º Agravo Regimental na Reclamação 8.405, o Agravo Regimental na Reclamação 8.909, o Agravo Regimental na Medida Cautelar na Reclamação 96.11 e encerrando a pauta, os Embarros de Declaração do Recurso Extraordinário 596.478. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal.